Em primeiro lugar, o que está sendo seguido é o processo legal, é a lei e os prazos estabelecidos pela lei e pela Constituição. Foi isso que foi seguido até aqui. Em alguns momentos eu cheguei a dizer que você pode suprimir tudo, menos o direito de defesa, que é sagrado. De modo que nós não temos como estabelecer o que vai acontecer no julgamento, nós temos como estabelecer a data do início do julgamento, que é 25, 26, e vamos fazer tudo, absolutamente tudo, para concluirmos até o final do mês. A lei manda que nós levemos em consideração esses prazos, e esses prazos serão observados. Você começa o julgamento, então você vai ter que ouvir as testemunhas, a defesa, a acusação e cada um dos 81 senadores. Se nós pudermos abreviar isso, melhor. Se os senadores entenderem que não precisarão falar como falaram na admissibilidade ou falarão na pronúncia, melhor. Nós vamos ter um resultado na medida da cobrança da sociedade, que já não aguenta mais que essa questão seja delongada. Nós queremos fazer uma reunião na quinta-feira para combinar procedimentos, como por exemplo, quantas questões de ordem nós vamos ter que responder. Especificamente, o Presidente do Supremo vai ter que responder. Isso, fundamentalmente, alterará a duração da própria sessão de julgamento. São esses procedimentos que precisam ser estabelecidos para que nós tenhamos, até o final do mês, a concretude de uma decisão, seja qual for. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, ele acabou de dar uma nota dizendo exatamente isso, que seguidos os prazos, a legislação, o regimento, o julgamento deverá começar em 25, 26. O julgamento pode demorar cinco dias. Se nós estabelecermos procedimentos para a oitiva das testemunhas, para o prazo da defesa e da acusação e para as questões de ordem levantadas e também se cada um senador vai usar a palavra ou não vai usar a palavra, nós vamos mais ou menos ter dados para um planejamento de quanto tempo essa duração terá. Mas, enquanto nós não tivermos esses dados à disposição, nós não saberemos dizer a hora exata em que haverá a votação. Se for necessário ouvir testemunha na sexta, no sábado, se for necessário ouvir a acusação, ouvir a própria Presidente da República na sexta, no sábado, no domingo, vamos fazer isso. Pelo que eu fui informado, serão ouvidas dez testemunhas, cinco indicadas pela defesa e cinco indicadas pela acusação. Eu conversei com o Presidente Michel Temer sobre a conjuntura, sobre a agenda legislativa, sobre as expectativas econômicas, sobre isso, apenas sobre isso. É evidente que ir para a reunião dos G20 nessa indefinição é ruim para o Brasil, é ruim para as instituições, mas ele não falou. Falaram que haveria uma negociação em função de interesses menores do Presidente do Senado e do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso nunca existiu e não existirá. Nós vamos priorizar o interesse nacional. Eu já disse, queria aproveitar a oportunidade para repetir, enquanto eu for Presidente do Senado Federal e meu mandato irá até 1º de fevereiro do próximo ano, eu não vou participar, direto ou indiretamente, da formação de governo. Não vou indicar nem vou vetar ninguém, absolutamente. Eu entendo que na medida em que o Presidente do Senado Federal comece a participar da formação de governo, o poder perde independência e até o dia 1º de fevereiro o poder não perderá a independência, porque eu não vou participar dessa discussão, absolutamente. Nós hoje recebemos a DRU e vamos votá-la no Senado. Ela já foi apreciada na Câmara e vamos aguardar a apreciação da Câmara de duas outras matérias, o limite de gastos e a renegociação da dívida dos Estados. Então, nós vamos priorizar essa pauta econômica e estamos trabalhando celeremente para votarmos também a securitização das dívidas. Hoje, como vocês viram, eu recebi a visita do Presidente da Câmara dos Deputados e combinamos priorizar essa agenda. Nós votamos o pré-sal, o pré-sal será apreciado na Câmara, eles apreciarão a dívida dos Estados, a renegociação e o limite do gasto público. E nós aguardaremos essas duas últimas matérias e votaremos a DRU, que chegou hoje na mesa do Senado Federal.